Abertura Você faz o que eu digo Isso deve estar aí no livro que você carrega O que você está fazendo? É para você Mãe, desculpe, eu perdi o início Eu estou preocupada com a gente Por que ela ainda não chegou? Você sabe, isso aqui não é o Rádio Comunista E fique sabendo que isso aqui é um livro de receitas A Alex me disse que as pessoas me levariam a sério Se eu usasse um terno e andasse com um livro debaixo do braço A Alex disse isso? Vocês não se gostam, mas mesmo assim faz o que ela diz É, a nossa relação é bem complicadinha Justin, como pode trocar as apresentações de Shakespeare por isso? Hoje só ia ter tragédias Como eu ia saber que a maior tragédia de todas Ia acontecer antes mesmo de eu pisar no palco Tudo bem, eu atento no escritório Com licença Recolher É, viu só, Justin? Por favor Você fez uma tremenda burrada E você se ensinou Quando você tem uma tremenda burrada E assim, você fez uma tremenda burrada E assim, você fez uma brincadeira E você fez uma tremenda por assim, você fez uma tremenda burrada